Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia da festa do PEN aqui em Vila Velha, certo? E aqui é a Romaria dos Homens. Ela se inicia na nossa capital, Vitória, na Catedral e vem até o campinho do convento aqui em Vila Velha. Estimula aí nessa procissão de hoje, pessoal, em torno aí de 700 mil pessoas aí, certo? É muita gente, né? E glória a Nossa Senhora da PEN aí, certo? E rumo ao convento, pessoal. Beleza? Um abraço a todos aí. Fé em Deus. 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 Obrigado.